Um valor marchemos, hoste de Jesus, empunhando as armas da Divina Luz. Nosso comandante o Senhor será, seu pendão no alto se destrauda já. Com valor marchemos, hoste de Jesus, empunhando as armas da Divina Luz. Ao soar a carta, foge Satanás, firmes pois marchemos, não tardemos mais. O inferno treme, cheio de pavor, ao Senhor cantemos e nos de louvor. Que progrida sempre, o labor de Deus. Juntos, pois, marchemos, qual soldado seus. Juntos, sempre juntos, sempre em união. E na esperança, do final perdão. Com valor marchemos, hoste de Jesus, empunhando as armas da Divina Luz. Vamos, camaradas, vamos sem temor. Nosso Pai eterno, todos honrarão. Anjos, todos honrarão. Anjos com os homens, juntos cantarão. Com valor marchemos, hoste de Jesus, empunhando as armas da Divina Luz. Amém. 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 Amém.